Enquanto viviam em Topsand, os Whites aceitaram o convite para assistir a uma conferência em Rocky Hill, Connecticut, na casa de Alberto Belden. Essa conferência foi mais tarde identificada por Jaime White como a primeira reunião do Geraldo dos Adventistas do Sétimo Dia, apesar de ainda não levar esse nome. Também foi uma das primeiras 20 conferências bíblicas de fim de semana, conduzidas entre abril de 1848 e dezembro de 1850. Foi durante estas reuniões que se discutiram as principais doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, usando os mesmos métodos que luteram na Dieta de Worms, Escritura, Razão e Consciência. Jaime e Helena White, José Bates, Irã Edson e outros dirigiram os estudos bíblicos e as sessões de oração que muitas vezes tomaram noites inteiras. É importante considerar o papel de Helena nessas conferências. Quando o estudo do grupo chegava ao ponto de não conseguir um avanço maior, ela recebia uma visão, que apresentava uma clara explicação dos versos sendo estudados. Suas contribuições eram particularmente impressionantes, porque todos sabiam que, não fosse pelas visões, ela não entenderia o significado. Durante toda a vida de Helena White, é evidente que as visões não lhe foram dadas para substituir o estudo da Bíblia. No fim de 1888, ela escreveu, Deus quer que leiamos a Bíblia para encontrar a evidência das Escrituras. Quando os pioneiros da Igreja se unificaram mais e mais nos grandes temas que estudavam, começaram a sentir necessidade de publicá-los. Em novembro de 1848, durante uma conferência em Dorchester, no sul de Boston, Massachusetts, Helena recebeu uma visão que lançaria a Igreja num projeto ambicioso. Depois da visão, Helena pediu ao seu esposo que publicasse um pequeno jornal e o distribuísse ao povo. Desde o pequeno começo, ela disse que viu que seriam como raios de luz que iluminariam o mundo. Era um medonho desafio, sendo apresentado a um grupo de novos crentes, acometidos pela pobreza. No ano seguinte, em 1849, este pequeno jornal, A Verdade Presente, foi publicado em Connecticut. Chime White trouxe mil cópias à casa de Alberto Belden, onde um grupo orou pela benção de Deus. No seguinte ano, o jornal foi substituído pela Revista do Segundo Advento e Aralto do Sábado. Conhecido hoje como a Revista Adventista, a sua mensagem se lê em todo o mundo. Em 1875, os Whites se encontraram aqui em Battle Creek, Michigan, para assistir um instituto bíblico e a dedicação do primeiro colégio da Igreja. Um pouco antes da dedicação, Helena adoeceu com uma forte gripe. Temendo por sua vida, alguns dos líderes da igreja se reuniram para orar. Durante a oração, Helena não só foi curada, mas também recebeu uma visão de dez minutos. Nessa visão, ela viu o mundo envolto em trevas. Logo através da escuridão, viu vislumbres de luz que brilhavam cada vez mais, iluminando-a outras luzes, até que o mundo inteiro estava iluminado. Mais tarde, ao descrever esta visão, ela disse ter visto prelos operando em todo o mundo. Nesse tempo, a igreja operava uma só casa-editora, em Battle Creek. Intrigado, Jaime White a interrompeu e perguntou-lhe se ela lembrava dos nomes dos países onde havia visto estas prensas operando. Não, eu não sei os nomes, mas se alguma vez vejo os lugares, os reconheceria. Oh, eu lembro de um. O anjo disse a Austrália. No fim de 1891, Helena White veio para a Austrália. Logo depois de sua chegada, ela visitou o estabelecimento do prelo situado na rua Best, em Melbourne. Ela reconheceu as pessoas que operavam as prensas e falou das relações entre elas, baseando-se na revelação recebida de 17 anos antes. No entanto, o dom de profecia não foi dado só para guiar o trabalho da igreja e ampliar a sua perspicácia. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo advertiu à igreja que se ocupava em lutar contra as ciladas do diabo e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, a outra função importante do dom profético é proteger a igreja dos enganos e dos ataques do inimigo. Em Nova York, a dez minutos de carro desde a casa de Ira Edson, encontra-se Hydesville, o lugar de origem do espiritismo moderno. Foi aqui no dia 31 de março de 1848 que a família Fox ouviu pela primeira vez umas pancadas misteriosas. Logo, se estabeleceu uma comunicação com a inteligência que causava as pancadas. Supostamente era o espírito de um vendedor ambulante, assassinado aqui anos antes. Mais tarde, em 1848, as primeiras manifestações públicas das pancadas foram dadas em Rochester, Nova York. Depois de uma década, jornais estimaram que havia mais de um milhão de crentes das manifestações espirituais, com 40 mil mediums somente nos Estados Unidos. Ellen White foi advertida contra essas pancadas numa visão recebida em 1849. Vi que essas pancadas misteriosas em Nova York e em outros lugares são o poder de Satanás, e que essas coisas chegarão a ser mais úsuas, disfarçando-se com aspecto religioso. Uns 18 meses mais tarde, ela recebeu outra visão consenente ao mesmo fenômeno. Em breve, será uma blasfêmia falar contra as pancadas, pois se divulgarão mais e mais, e até os milagres realizados por Cristo serão atribuídos a esses fenômenos espiritistas. O cumprimento notável dessas predições pode ver-se neste volume, O Centenário do Espiritismo Moderno, publicado pela Associação Espiritista Nacional dos Estados Unidos, em 1948. Aqui na página 68 diz, O médium predisse o nascimento de Jesus, cuja breve vida na Terra esteve cheia de realização dos tais chamados milagres, que em verdade foram fenômenos espirituais. E que sobre blasfemar contra as pancadas? Página 34 Nem os sacerdotes nem a prensa deveriam falar frequentemente ou tocar esta santa palavra espiritismo só com mãos limpas e corações puros. Chegou a disfarçar-se em aspecto religioso. A página 69 diz, O Espiritismo é a vindoura religião universal. É o sangue que dá vida ao cristianismo. Em verdade, é o cristianismo e mais. Ellen White também falou sobre o poder que Satanás teria, de mostrar aparentes formas que pretendem ser amigos ou parentes que sabemos que...